Hoje ela tá demorando mais que nos outros dias. Ó, gente, só não pode faltar o almoço com Eliseu, que ele tá esperando, hein? Não, claro que não. Mas ela já deve dar de saída, né? Porque essa menina tem que almoçar. De saída? Tá lá com o mau papo lá com aquele cara. Vai acabar perdendo o horário da garota. É isso aí, quem é? Acho que é o motorista. E no domingo ele também apareceu. Ih, o motorista agora, né? Mordominha? É, minha mãe anda muito preocupada, Lídia. Ela pediu pra sempre que eu puder, vem buscar vocês. Tá bom, deixa só ela terminar essa brincadeira de roda. E quem era esse rapaz aí que você tava conversando? Ih, que isso? Ciúme, é? Lídia, ciúme nada, né? Mas aí você conversa, se distrai e se descuida da Clarinha, só isso. Ah, Salvador, pra cima de mim agora, Salvador. Eu sei cuidar muito bem da Clarinha, tá? Me esquece, hein? Eliseu, tinha uma pontualidade irritante. Fala pra Eliseu pegar que daqui a pouco a gente tá indo. Alô? Não vamos demorar, Eliseu. Eu sei. Olha, faz uma coisa, toma um drink, relaxa um pouco, daqui a pouco a gente tá chegando aí. Outro pra você. Eliseu tá ficando cada dia mais cansativo. E aí, de colinho! É, Lídia? E aí, vamos embora. Vamos lá. Verônica, eu acho que eles tão indo. Verônica, eles tão entrando no carro. Vamos, vamos, vamos seguindo. Duas mulheres como nós, seguindo uma criança. Era só o que me faltava. Foi a maneira que eu encontrei, né, Verônica? De saber onde é que essa menina mora, sem ter que perguntar pra ninguém. Eu tenho que saber se essa menina, se essa menina é mesmo irmã do Francisco. Tenho que saber onde ela mora e quem adotou. Vai fazer o que depois? Não sei. Eu ainda não pensei. Mas se essa menina estiver viva, Verônica, ela representa um perigo pra mim. Vamos, 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 vamos. Não perde ela de vista, não perde. Calma. Calma. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, B, B, B É o minha, é o minha, é o minha Agora corta logo o bolo, Telminha E pra quem vai o primeiro pedaço? Vai pra mim, Telminha, pô, eu aqui Pra mim aqui, ó Não, não, não. O primeiro pedaço vai pro noivo, pro seu noivo. Ai, vai logo. O que tá esperando o que, menina? Dá o primeiro pedaço pro Dorival? Olha lá, a cara do rapaz. Chega, tá babando. Não. Primeiro pedaço não é pra ele. Não? O primeiro pedaço é pra você, mãe. Obrigada, filhinha. Mas eu preferia que fosse pro Dorival. Mas tudo bem. Então o segundo pedaço é pra ele. Vai logo, vai. Vamos, Thelminha. Vamos, que eu tenho que trabalhar. Ainda quero um pedaço desse bolo. Vai. Aqui, ó. Eu não tenho que trabalhar, mas tô aqui, ó. Esperando meu pedaço. Vambora. Eu também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é. Família. Cheguei bem na hora. Sandra, isso é jeito de aparecer. Você me acudou, Sandra. Sandra. De quê? Do meu aniversário. Ai, minha mãe, seu aniversário? Hum. Hum. Pensei que você tivesse lembrado. Ah, qual é, Thelma? Se é teu aniversário, quem tem que lembrar é você. Tá louca? É, mas você não tem jeito mesmo, hein, Sandra? Ai, mas eu como um pedaço de bolo mesmo assim. Agora bem pequenininho, viu, mãe? Que eu tô de dieta. E vem cá, de quem é essa carroça que tá lá fora? Carroça? É, um troço com quatro rodas imitando um carro. É o meu carro, tá, Sandra? Meu? Comprado à vista. Com dinheiro de trabalho honesto, sabe? Não precisei pedir favor pra ninguém. Uau! Pra comprar um carro desses, não precisa mesmo pedir favor pra ninguém. Basta ir num ferro velho, né? Isso é jeito de falar? Deixa pra lá, Constância. Com o salário de miséria que te pagam aqui, só dava pra comprar mesmo uma charanga dessas. Fazer o quê? Virgem Maria. Mas como é que você pode falar uma coisa dessa, Ibra? Ai, chega de conversa. Tá bom por hoje, hein? Meu pedaço de bolo, cadê? Delícia. Tudo bem, Jorge? Tava. Tava indo tudo muito bem até ainda pouco, sim. Quietinho aí, por quê? Eu sou um cara discreto, não é, Sandra? Hum. Hum. Com certeza. Hum. Festejando o aniversário da empregadinha. Discretinho você, não? Aí tem coisa. Sandra. Come logo esse pedaço de bolo e vai embora. E de bico calato! Eu, por acaso, tô falando alguma mentira? Hein? Será que dá pra alguém me responder ou não? Não. Onde é que já se viu, gente? O filho do patrão vindo comer bolo no aniversário da empregadinha? Eu nunca vi isso. A não ser... A não ser que ele tenha algum outro tipo de interesse. Não é? E no que será que o Jorge tá sempre interessado? Hum... No que será? Dá pra alguém me ajudar? Ah! Mais uma fatia de bolo pra quem adivinhar! Olha essa sua boca, Sandra! Senão eu te coloco daqui pra fora na base da porrada! Me larga! Eu não vou falar duas vezes! Eu sou o filho do patrão, sim, e boto você percorrendo aqui! Ah! Bonitinho! Todo machão com as mulheres, não é? Sandra! Cai fora daqui, Sandra. Dorival! Fica de olho, hein? Tá? Agora fica bem de olho, porque esse aqui, de mansinho, passa sua noivinha na cara! Agora chega que você passou dos limites! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Doutora Selma, a Gisele chegou! Obrigada, Adriana! Deixa ela na minha sala esperando, que eu não demoro, tá? Sim, senhora! Mas olha, podem acreditar! Em nenhum momento eu senti medo! Medo? Assim de gritar, de sair correndo? Não! Não mesmo! Fiquei assustada, claro! Mas... Fiquei mais admirada, sabe? De ver aquilo tudo que tava acontecendo! Não era pra te amedrontar? Não! Selma! Não! Era pra me avisar! E o que é que você fez? Eu intuitivamente afastei a Clara lá de casa! Pelo menos até... Até eu me sentir mais segura! Eu não queria que ela chegasse com aquelas coisas todas acontecendo lá em casa! Eu penso que foi um aviso! Uma maneira de me dizer que a Clara corre algum perigo! Mais ou menos tempo, eu não sei! Não tenho certeza absoluta disso! De nada! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês! Eu adoraria ver isso aí! Deus me livre! Selma! Eu te garanto, Selma! Você não ia ficar com medo! Coisa do bem, Selma! Não é do mal! É a Nanda! Eu tenho certeza que é a Nanda! É uma mãe tentando proteger a filha de algum perigo! Ou de alguém que represente perigo pra ela! Tony! Você tá muito ocupada? Como sempre! Mas pode falar! O procurador, o doutor Juarez, ele queria dar uma palavrinha com você! Ele tá aí? Uhum! Claro! Claro! Manda ele entrar! Juarez! Ah, que bom que você veio! Que bom! Senta, fica à vontade! E aí, minha amiga? Que barra! Pois é! Que barra, Juarez! A minha vida desabou, de um dia pro outro! Assim, sem mais nem menos! Mas o que é que você veio fazer aqui, depois de tudo isso? Em pleno recesso de fim de ano? Eu saí daqui num dia normal, comum de trabalho! E deixei várias coisas pendentes pra resolver no dia seguinte! E aí, aconteceu tudo aquilo com meu filho! Com ele! Com ele estou! Eu tinha que voltar hoje aqui! Pra resolver as coisas urgentes! Mas eu não vou demorar! É só colocar tudo nos eixos! É só isso! E o Luciano? Como ele está? Bem! Na medida do possível! Ele é um menino muito generoso com a vida! Ele vai saber lidar com tudo isso! Eu tenho certeza disso! Um absurdo, Tereza! Há muitos anos que não acontecia um caso como esse aqui na Procuradoria! Quer dizer, um caso que se concretizasse depois de ameaças! Eu também estava achando tudo isso muito estranho! Enquanto o Luciano estava lá preso no cativeiro, eu não conseguia entender o que os sequestradores queriam de nós! Eu não conseguia entender isso, Juarez! Me afastar do cargo, me tirar do meu cargo e ser um infundado! Não tem o menor sentido! Porque eles sabem que imediatamente vem um outro procurador e assume todos os meus processos! Me pressionar pra eu abandonar o inquérito deles e não denunciá-los, isso eu sempre achei muito estranho! Porque você sabe que eles sabem como essas coisas funcionam! Eles sabem que as coisas não são tão simples assim! Que o caso passa por um, assim, por várias instâncias! Eles sabem disso! Fazendo o que eles fizeram, o sujeito incorre em outro crime! O de sequestro! Que se junta aos outros que ele tem que responder! Mas aí é que está, Juarez! É esse o problema! Era pra ser uma coisa menor! Era pra ser uma coisa pequena! Mas com o envolvimento do Nestor no caso, eles tiveram tudo facilidade! O Nestor, o meu marido, o meu próprio marido, o meu marido! Ele ficou tentando o tempo todo fazer a minha cabeça, me convencer, pra eu escamutear o caso deles logo, de uma vez, rápido, pra ter o Luciano de volta! O Nestor, ele questionava o meu trabalho o tempo todo! Mas pelo depoimento dos sequestradores, eles queriam pegar o Luciano só pra me dar um susto! E pronto! Mas só que eles foram além! Eles começaram a querer mais! Eles chegaram a pedir dinheiro pro Nestor! Imagina, pro Nestor! E o Nestor, ele mesmo, acabou caindo nas garras desses sujeitos! Pedi um pedido pro Papai Noel! Ah, é? O que foi que você pediu pro Papai Noel? O meu avô nunca morreu! Ah... Mas olha, Francisco, não fica triste não, mas o Papai Noel, ele não vai poder atender o seu pedido! Não, por quê? Porque seu avô é velho! E os velhos morrem logo! Mesmo que você peça isso ao Papai Noel! E eles morrem mais depressa quando sentem saudades! Por isso, Francisco, que eu falei pra você, pra você não viajar com seu pai! Pra ir lá pra Londres, entendeu? Pra não ficar longe do seu avô! É pra ele não morrer logo! Entendeu? Ah! Ah! Léo! O que você tá fazendo aqui? Ah, fiquei com ciúmes, Alice, tive que ver! Até dispensei o motorista, eu vou levar vocês! Que ótimo! Vamos! Vamos embora! Você gostou do filme, Francisco? Aqui! Chegamos! E aí, Francisco, pra onde que nós vamos? Ah, pra... Eu amo o trabalho do meu avô, eles estão me esperando lá! Hum... Hum... Beleza, então vamos pra lá! Hum... Que bom! Assim, finalmente, eu conheço esse lugar que tanto falam! Vamos? Vamos embora! Aperta o botão, isso daqui, ó! Sim... Promessas fiz... Fiz projetos, pensei tanta coisa... Muito bonita! Anota! Muito obrigada! Olha, eu vou dar uma boa cerveja pra vocês! Quer dizer, eu não, né? A dona da casa que teve que sair! Olha só! Aqui, ó! Cinquenta! Com mais cinquenta, cem reais! Agora, se é que eu me lembro do preço da cerveja, isso vai dar pra vocês tomarem uma bebedeira, né? Não! Não, assim... Até logo! Olá, boa tarde! Escuta, o que que você tem aí pra gente? Olá, boa tarde! Escuta, o que que você tem aí pra gente? Eu queria uma suíte bacana, assim, bonita... Ah! Com banheira! Com banheira! Obrigado! Tchau! Marta! Chegou? Chegou! 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 Mãe, peraí! Não olha ainda não, tá? Só um instante, fecha os olhos! Ai... Eu vou escurecer a sala e vou ligar pra você ver! Ai, meu Deus do céu! Você me mata de ansiedade! Ô, Mônica! A televisão tem tela bem grande mesmo? Tem! Grande e maravilhosa! Peraí, peraí, só um instantinho! Ai, anda com isso, vai! Posso abrir? Não, só um instante! Ai... Só uns instantinhos! Vai, Mônica, pode abrir! Calma! Pronto! Vem comigo de olhinho fechado! Se prepara! Aqui... Pronto! Pode abrir o olho! Não é linda! Ai... Não é linda! Que linda! Ai... Ai... Mônica! Ai... Mônica! Ai... Ai... Lidia, onde é que tá a Clara? Tá com o Francisco. Com o Francisco? Mas eu não falei que... Não é, dona Helena, aqui não tem perigo nenhum, eles tão brincando. Mas tão longe que eu não tô vendo nenhum dos dois. Helena, calma. É que o Francisco ia ao cinema, a Clarinha também queria ir. Mas eu não tinha como deixar lá ir sem a senhora autorizar. Ela ficou aqui esperando ele voltar. Ele voltou, agora os dois tão brincando por aí, numa boa. Não foi assim que eu combinei com você. Música Como vai? Ah, eu vou bem, obrigada. Eu sei que eu te conheço, desculpa, mas eu... Alice, noiva do Léo? Ah, claro. Que cabeça minha. Também eu vinha tão distraída. Tudo bem? Uhum. E o Léo também tá aqui? Ah, está. Está por aí com o Francisco. A gente acabou de voltar do cinema. Que bom. A família está se reencontrando. É, eu gosto muito do Francisco. E eu sei também que ele me adora. Isso é muito importante. Uhum. Não sei não, mas eu acho assim que em pouco tempo ele já vai estar me chamando de mamãe. Uhum. Uhum. Eu não quero te pressionar, Thelma, mas eu preciso de uma definição sua. Eu preciso fazer os planos pra minha vida, planejar meu futuro, você entende? Eu sei, Dorival. Mas é que essas coisas não resolvem assim, né? Então, de repente... Desse jeito eu fico até zonza. Sem nem saber o que te dizer. Se você não gosta mais de mim, então você diz isso e eu tiro você da cabeça. Não. Não é isso. Eu gosto de você. Mas é que... Eu não gosto ainda assim pra casar. Tá entendendo? Quando a gente saiu lá da fazenda e eu combinei com você que eu ia vir pro Rio pra estudar. Lembra? Você me entusiasmou, me deu uma força. Que eu queria vir e me formar. Então depois a gente ia conversar sobre isso. Uma coisa mais séria. Pois é, mas foi o seu pai e a sua mãe que falaram comigo. Foram eles que me acreditam. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vai acabar me derrubando. Não, se você disser que eu tô te esnobando mais de uma vez, eu juro que jogo você dentro da piscina com roupa e tudo. Eu duvido, você não vai ter coragem. Você vai ver. Oi. 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 Vamos, Jorge. O que você tá esperando? Quero ver se você vai ter coragem de me jogar na piscina mesmo. Vamos? Claro. Tchau. Tchau. Você vai ver. Minha, você vai ver se eu não chove. Você vai ver. Se eu não chove. Minha, aquilo que a Sandra falou. Sobre você e esse moço. Não é verdade. Eu não admito que você pense uma coisa dessas. Desculpa. Jorge é meu amigo. Ele me ajudou a ver o cursinho e me deu a maior força. E é só isso. Não é nada. E eu também não sou essa que você tá pensando, irmão. Não, eu não tô pensando nada. Foi dona Constância, sua mãe... A minha mãe fala demais, Dorival. Você não tem que ficar escutando tudo que ela diz. Não fica brava comigo, não. Esquece isso. E aí, eu vi esse descalço, hein, senhor? Ah, boa noite, hein? Ah, graça é um marido, rapaz. Quero que se exploda aquele diabo daquela clínica. Diabo de lugar. E aí, doutora? Olha isso aí, travês! Tá pensando o quê? Eu vou meter uma bomba... Eu vou meter uma bomba naquela clínica. Vou explodir aquela clínica, aquelas duas doutoras. Doutora, essa mulher me conhece. Tu não me conhece, não, doutora. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem, ovo. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Grande doutora, eu não quero mais saber de você, cansei, cansei de você. E agora, a partir de hoje, eu tenho o comando da minha vida, eu tenho uma namorada, olha o que eu falo com você, e ó, e eu vou, vai embora que tá a sua, e eu vou, e eu sei, uma namorada, eu sei. 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 O que é isso? 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 O que é isso?